Olá pessoal, eu sou o Thiago React e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, eu quero assistir com você o novo vídeo do Taos, beleza? Presta atenção uma coisa, o Taos tá com um canal secundário, então bora todo mundo se inscrever no canal dele, beleza? Então chega de enrolação e vamos assistir o vídeo? E bora pro vídeo! Olha só! Que voz é essa, rapaz? Olha aí! Que voz, meu! Verdade! Não compare com as demais, lutou muito pra cumprir a exigência dos seus pais, sua força vai além do que você pensa ser capaz, essa menina não desiste daquilo que vai atrás, mas... Eu fui tão cego pra não ver, que apenas ao meu lado ela queria viver, enquanto que por outra pessoa eu quis correr, ela não desistiu de mim, minhas muras fazendo sofrer, que idiota! Como eu não pude perceber, como eu não pude perceber, que a menina que me amava estava sempre ali pra ver, te liga Naruto! Olha só! Olha só! Olha só! Verdade! 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 Que emocionante! Que emocionante! Caralho! Valeu! Que emocionante! Que emocionante! Que emocionante! Que emocionante! É! É! Valeu! Que emocionante! Naoyoutra! Combino! Que emocionante! Que emocionante! Umaese! Eu sempre amei você, mesmo de longe sem te ter. Você me deu forças para eu ser, sempre eu queria ser. Fantástico, 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 fantástico. Tchau, tchau.